Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui, você deve estar procurando informações do FITOPOWERCAPS, né? Não sei se é assim a pronúncia, tá? Eu tô com a minha pote aqui do FITOPOWERCAPS, tá bom? Esse aqui é meu quinto pote, tá? Eu tô no quinto mês de tratamento. Então nesse vídeo, pessoal, eu vou passar aí toda a minha experiência com o FITOPOWERCAPS, tá? Vou falar se ele realmente funciona, se é tudo isso que eu tô falando, né? Muita gente falando. Esse produto tá famoso, né, pessoal? Tem pessoas famosas aí fazendo publicidade, né? Mas tem algumas pessoas que não falam toda a verdade, tá, pessoal? Tem pessoas falando bem, mas por outro lado tem pessoas aí que não conseguiram emagrecer com o FITOPOWERCAPS, tá? Então nesse vídeo eu vou explicar sobre isso, tá? Se ele vai funcionar pra todo mundo. Até o final do vídeo eu vou dar também alguns alertas importantes aí em relação ao FITOPOWERCAPS, tá? Então fica até o final comigo que vai ser um vídeo rápido, tá? Mas eu vou passar detalhes importantes, tá bom? Desse produto. Então pessoal, prazer, meu nome é Diego, tá bom? Desculpa se eu estiver um pouco envergonhado, não tô acostumado a ligar a câmera, tá? É só porque muitas pessoas aí estavam pedindo meu depoimento, tá? Se alguém não conhece ainda o FITOPOWERCAPS, ele não é remédio, tá? Ele é um suplemento natural. Ele é assim, tá, pessoal? Um emagrecedor natural, né? E por que eu resolvi comprar esse produto, pessoal? O FITOPOWERCAPS? Nessa rotina de pandemia que nós passamos aí, eu fiquei há muito tempo trabalhando em casa de home office, né? E fiquei muito sedentário. Passei por compulsão alimentar. E cheguei a pesar um pouco mais de 100 quilos, tá? Nesse processo. E é uma situação que afeta a nossa autoestima, né, pessoal? A nossa confiança. Porque a gente se olha no espelho e já não se reconhece mais. As roupas começam a ficar apertadas, né? E as pessoas começam a fazer bullying. A namorada já começou a fazer piadinha. E a gente sabe que toda piadinha sempre tem um fundo de verdade, né, pessoal? Então pra estar me ajudando aí no meu tratamento, eu fiz a compra aí do FITOPOWERCAPS, né? Comprei no site oficial. E antes que eu esqueça, é muito importante, eu vou deixar o site oficial do fabricante aqui embaixo, tá, pessoal? Aqui na descrição, no primeiro comentário. Porque como ele é um produto famoso, né, do italiano, ganha muito destaque. E tem pessoas aí fazendo réplicas, vendendo de forma pirata, tá, pessoal? Em sites aleatórios, muitos sites divulgando, né? Então pra você não comprar aí num site errado aí, né, em sites aleatórios, eu vou deixar o site do fabricante, que é o único site que vende o produto original, tá, pessoal? Então vai estar aqui na descrição do primeiro comentário, tá? Mas fique aí comigo que eu vou passar mais detalhes, né? Como eu estava dizendo, eu estou aí no quinto mês de uso já, com o FITOPOWERCAPS. E, pessoal, eu fiquei surpreso aí com os resultados, tá? O original, ele realmente funciona assim, tá bom? Ele está cumprindo com as promessas aí, né? Eu já perdi até agora 18 quilos, tá, no pessoal, no meu tratamento. Então ele está mudando a minha qualidade de vida, né? Está mudando a minha autoestima. Não só comigo aí, mas com centenas aí de outras pessoas que estão fazendo uso aí do produto original, tá, pessoal? Lembrando que ele tem aprovação da Anvisa, tá? Ele não tem efeito colateral, não tem contradicação, não causa dependência, tá? Ela é 100% seguro, tá? E como é que ele vai agindo no organismo, né, pessoal? O FITOPOWERCAPS, ele vai atuar aí regulando o intestino, tá? Ele também atua aí na desintoxicação do organismo, tá? Isso vai fazer você emagrecer de forma saudável, de forma mais natural, né? Ele ajuda a secar a barriga, tá? Ele queima a gordura localizada, tá? Ele vai acelerar o metabolismo. Ele vai inibir o apetite, tá, pessoal? Ele vai dar aquela sensação de saciedade, que é o que tira aquela vontade de estar comendo doce, aquela vontade de estar beliscando, né? Você vai emagrecer, vai reduzir medidas aí na barriga, nas coxas, nos braços, no pescoço, tá, pessoal? Então a equipe aí realmente está de parabéns, tá? E outra coisa importante, pessoal, o modo de uso dele, que muitas pessoas erram na hora de estar utilizando, ele é... você vai tomar duas cápsulas por dia, tá? De preferência depois do café da manhã, tá, pessoal? Duas por dia. E outra coisa importante também, porque algumas pessoas aí estavam reclamando, né, que não conseguiam emagrecer, tá? É dois motivos, tá, pessoal? Tem muitas pessoas aí que acabam comprando insights falsos aí, insights errados, como eu falei, né? Marketplaces, por exemplo, tá? E recebe produto falso. E outra coisa importante, muitas pessoas aí até compram no original, mas falta aí em muita gente a questão da paciência, né? A questão da disciplina de fazer o tratamento completo, tá, pessoal? Que não é um tratamento rápido, tá, pessoal? Não existe relação rápido, tá? Pra você ter ótimos resultados aí, é de três a cinco meses, tá, de tratamento, né? É um tratamento natural, né? Então, leva um tempo aí pro nosso organismo tá se acostumando com os ingredientes, tá, pessoal? Cuidado com promessas exageradas, tá? Eu vi uma influenciadora famosa aí no Instagram prometendo que você ia comprar o FITURA PODCAPS e ia emagrecer rápido, sem dieta e sem exercício. Mas a gente sabe que não existe isso, né, pessoal? A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que entrar com o pé direito. O produto é muito bom, sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? É importante você fazer aí pelo menos uma caminhada aí de 20 minutos, tá, pessoal? Que é o que eu tô fazendo, tá? 20 minutos por dia de caminhada, já é isso que já vai ajudar muito, tá? E consiga uma alimentação mais saudável, né? Tomar bastante água, tá bom? Você recebendo essas dicas aí e usando corretamente aí o FITURA PODCAPS, com certeza você vai ter ótimos resultados aí, tá, no seu processo de emagrecimento, tá? Então, pessoal, pra você comprar o original, vai estar o site do fabricante aqui embaixo, tá? Aqui na descrição do primeiro comentário, tá bom? E o site é seguro, tá? Comprei no cartão de crédito, foi super seguro, tá bom? A entrega é rápida, meu kit chegou em uma semana, tá? Então, desculpa o meu jeito de falar, tá bom? Não tô acostumado, tá? Desejo sucesso aí no seu tratamento, aí na sua jornada, tá, pessoal? Um abraço aí, tá bom? E valeu!